Música 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 Oi galera Depois de um tempinho, me desculpe mas é que não sei algumas coisas Hoje eu já fiz um tutorial de como fazer desenhar Ai não Como baixar o MSN para não se comunicar Por cima da sua gestão, dos seus desenhos, suas farades etc E sem delongas nós vamos desenhar o Lava Gigante O novo mob do Minecraft, do Nether, do Nether Update, etc Então sem delongas, bora pro vídeo Pra começar, você vai começar a fazer um quadrado Como todos os personagens que a gente faz aqui da série Não usem régua As pontas são arredondadas Já caguei Você vai no quadrado, você vai fazer um ferro assim Vem com a boca dele, ele é triste Não sei porquê As vezes eu vou pegar os pés dele Ou como é uma conquista para o bote Um barco com perna, se não me engano Vocês fazem assim as pernas pra ficar bonitinho Começa a ficar fino De um magroço Então é um efeito bem mais legal assim da lenda Ele tem meio que é assim Não sei se fosse queimado Ou algo assim Mais ou menos assim Eu já vou fazer os olhos dele Ah galera, no último vídeo eu tinha esquecido de pintar A espada do Pigny Eu já resolvi isso Ele tem uma falha Tem mais uma coisa cinza na cabeça Ele tem meio que uma antena Eu não sei o que é isso aqui Mas se no original a gente vai passar pelo desenho Eu não posso cumprir detalhes principais No 14 resumo tipo pixel de tonalidade Essas coisas fris que fica tudo simplão Porque o desenho é estilo cartoons Mas meu personagem de Minecraft A espada não falou muito alto Porque já tá de noite Aqui em casa E assim Você faz as antenas Não dá pra enxergar muito bem Porque E arrasco com a gente É Não tem mais divisória Aqui Vermelinho E tá aqui o nosso lavagante Galera Não sei se eu faço a cabeça maior Fica assim Quem quiser fazer um Quer ver Não Fazer um chô Então A gente vai ser o nosso lavagante Então Quem quiser Vou pintando São essas coisas Então Curtam música Curtam edição Não se esqueça de inscrever Deixar seu like Para ajudar o canal Porque isso vai ajudar na divulgação E também Outro exemplo Contudo demais Que eu vou lhe dar para você Então Curtam música Curtam tudo E Vamos Lá Não se esqueça de inscrever 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 Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Assim galera, eu dei uma repintada aqui porque as coisas ficarem mais nítidas aqui né, a sobra não ficou tão boa assim né Mas ficou assim o nosso lavagante Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, se inscrever, deixa o seu like pra ajudar o nosso canal Pedi pra frente pra eu ganhar mais inscritos pra que isso vai me ajudar muito na divulgação também Se vocês querem mais um postagem de Minecraft, só dizem mais galera, acho que no próximo vídeo eu vou voltar com um conteúdo normal galera Porque Minecraft é meio quinta de um canal, só tem vídeo de Minecraft há uma semana, dois semanas Então eu vou voltar com outros conteúdos, talvez iniciar um novo quadro, predizendo poucas antigas Então, não esqueça de deixar seu like pra ajudar o canal Eu tenho MSN agora, quem quiser falar, não tenho tutorial como baixar Um Discord manso de sua arte, seu desenho, sua tentativa ou algo assim E fui isso Eu vou trazer esse gente Eu vou trazer esse vídeo Um Discord manso de sua parceira Não esqueça Ou são curtas Boa Cora Espero